Recado do Hotela, espectador, DDD 33, 99, 111, 14, 43. Dá tempo aqui, não dá, meu diretor? Dá? Nico, um abraço pra toda a equipe do BG. Estou acompanhando continuamente o noticiário da nossa querida GV e Circunvizinhanças, ó. É, e sim, hein? Sucesso pela audiência. Cláudio de NJ. Onde era o NJ? Nos Estados Unidos. New Jersey. New Jersey. Valeu, Cláudio! Tamo junto! Tem um monte de gente nossa aí em New Jersey. Boa tarde, Nico! Rapaz, essa foto foi ontem. Foi ontem. Ai, que gracinha. Sentei ali pra tomar uma aguinha com meu amigo. Água mineral. Ele queria me pagar um café ontem à tarde na manhã, com quarenta e tantos graços. Não, me paga água, né? Água com gás. Foi com gás essa. Boa tarde, Nico! Sou o Maurílio, avô da Maria Valentina, que te viu no Altinópolis. Isso foi ontem. Manda um abraço pra ela. Não perdemos o balanço geral. Maurílio Ribeiro, vovô. Ele veio ela beijando, vovô bateu o olho. Quem que ela tá... Aí eu gritei. Não, sou idiota! Sou idiota! Sou idiota! Também sou avô! Também sou avô! Um beijo pra Valentina, Maria Valentina e pra toda a família. Ei, que cheiro gostoso, hein? É, o carinho é bom demais, né? Manda essa foto pra mim aí que eu vou postar. Boa tarde, Nico! Me chamam Alex e moro na cidade de Iapu. Você é 10 mil! E o Gabigol é mil! Ah! Hã? Gabigol é mil? Ele é em Iapu, né? Eu vou levar o Gabigol em Iapu aí num sábado. Marco, você vai ver quanto é que ele... Se ele é mil mesmo. Hã? Ah, vai cair uns 900 pontos na cotação dele aí. Manda um abraço pra mim e pra minha esposa Meire. Ah! Quero um chonadão com macarrão. Hã? Hã? Pra você que chegou agora... Foi a senhora que postou aqui uma foto com um galo chamado chonadão. E alguém, que eu não vou dizer quem, gritou... Esse chonadão ficaria bom com macarrão. Faz isso não, que você vai... Uma confusão. Nossa, meu Deus! Um galo no macarrão dessa, hein? Você tá doido. Aí, ó! Comida leve, ó! 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 Boa tarde, Nico! Nada melhor que chegar para o almoço e encontrar essa delícia de almoço preparada pelo meu amor. Que homem! Aí! Que homem! Isso que... Cadê a foto dele? Que homem! Deixou o suco de acerola pronto, sem açúcar, geladinho. E aqui, Gabigol, rúcula, brócolis, couve-flor, repolho, peito de frango e tomate. Essa é a comida desse calor. O problema é comprar essa comida lá na manhã. É, já é mais caro, mais difícil. Mas que homem deixou pronto para a mulher dele o almoço? Gente, você que tá em casa, audiência, que tá procurando um genro, esse aqui não tem jeito. Esse aqui não tem jeito. Esse homem aqui já foi. Não tem nem o nome dele. Para comer, você te conversa. Você que tá... Vai, diz o Gabigol que isso aqui é um salário mesmo para você comprar uma carne dessa. Aqui, ó. Você que tá procurando um genro, perde o papai do céu, dobra o seu joelho, fala que isso aqui é um genro. Que nem esse aqui, que nós nem sabemos o nome ainda e nem tem foto dele por enquanto, que a Fabiana também não quer mostrar. Mas eu concordo com ela. Que homem, que homem. Próxima! Que comida! Ó! Boa tarde, Nico. Me chamo Jeane e sou daqui de Castanheira. É do lado do seu bairro, né? Você é de qual? Ah, você é Tiradentes. Gosto muito do seu programa. Obrigado, viu? Parabéns para você e sua equipe. Vocês trabalham com eficiência e são excelentes. Obrigado, obrigado. Que Deus abençoe vocês. Um beijão a todos. Bora almoçar, Nico? Aí, ó. Saladinha. Hein? O beijezinho, o antigo beijezinho. Tadinho, que ele morreu, né? É. Aí, uma farofinha. Ó! Carne com batata e pimentão. Carne cozida. Hum! Peguei um buzão para São Paulo. Ele tava em trânsito de Nanuc. Embarquei no rodoviário aqui dezoito horas. Dezoito e vinte e cinco. Ele parou aqui na Vila Isa para jantar? Eu jantei. Eu tava no ônibus. Não tô fazendo nada. E tinha carne cozida com batata. Eu amo. Próxima. Um beijo para o motorista, tá? Que não se conduziu bem lá. Um beijo para ele. Lá do Planalto. Esqueci seu nome, rapaz. Amigo do PC. Boa tarde, Nico. Você se nota mil. Tá calor demais. Até os animais estão sentindo calor. É. Tem que dar água para os animais, né? Nico. Pergunta o Gabigol se ele quer ser o centroavante do Cruzeiro. Ué! Toda hora. Toda hora. E nessa preparo físico que ele tá, meu filho? Vamos precisar para o ano que vem. Para o ano que vem, Rai. Vai precisar na Série B. Aqui é o Lucas, do 1º de maio, no Carapina. 1º de maio é nossa área, rapaz. Aqui é Carapina também, Lucas. Tamo junto. Daqui a pouco tem mais, né, diretor? Vocês gostam de conectar as mensagens do povo, né? Manda aí. DT3399-111-1443. É por isso as mensagens. É só para a gente divertir mesmo. A vida já é muito dura.